O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina hoje uma medida provisória com o objetivo de garantir a redução de até 4% na conta de luz. A gente volta lá para Brasília para falar com a Lorraine Castro que tem os detalhes. Isso mesmo, Wilker. A proposta prevê, entre outros pontos, antecipar futuros pagamentos que a Eletrobras deve ao governo. Ou seja, após a publicação da MP, o governo poderá pedir empréstimo ao setor privado com taxa de juros mais baixas, tendo os pagamentos da Eletrobras como garantia. Esse dinheiro será usado para pagar empréstimos tomados pelas distribuidoras de eletricidade durante o auge da pandemia da Covid-19 em 2020 e também durante a seca que baixou os reservatórios das hidrelétricas entre 2021 e 2022. Esses empréstimos estão embutidos na conta de luz que nós pagamos hoje, por isso as tarifas estão mais altas. E com isso, com a medida provisória que vai permitir a quitação desses empréstimos, a conta de energia poderá ser reduzida em até 3,5% nas tarifas. Mas os ministros acreditam que esse valor pode chegar a 4%. O Ministério de Minas e Energia também acrescentou vários outros itens a essa medida provisória que vai garantir ainda mais a isenção para os consumidores. Porque hoje quem paga esses empréstimos somos nós, consumidores. Então a expectativa agora com essa MP é que seja reduzida. Tá certo, Lohane. Obrigado pela participação. Vamos acompanhar isso, porque essa intervenção geralmente cobra depois da gente consumidor. Vamos ver qual é a orientação e a projeção do governo para isso. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.